MÚSICA 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 Eita, tá boa hein, até agora tá legal, vamos pegar um belo anel que tem aqui, esse anel muito me interessa Esse anel aqui ó, anel de 4 manchas, vambora, só queria pegar esse anel Nossa primeira fogueirinha do jogo Pronto, vamos lá matando os nobres Eita, estamos já chegando no primeiro boss hein galera, vamos lá Bom, chegamos aqui na porta do primeiro boss do jogo É um boss tutorial né, e vamos lá, vamos ver o que vai dar Vou tentar dar uns parrys nesse boss hein galera, vou pegar aqui meus cestos Vou tentar dar uns parrys nele, vamos ver se vai dar resultado meu parry hein galera, vamos ver hein Mas antes disso, vou passar aqui um negocinho aqui Proteção das profundezas, agora sim, vambora Vamos lá Vamos lá Primeiro foi hein Foi mais um galera Pronto, agora ele já vai mudar de forma Tá forte a casca hein galera, que história dela Casca galera, é a vitória da casca Mas que top, bela vitória Bela vitória galerinha, é isso aí Casca aí, no jogo Dark Souls 3 Então é isso galera, até o próximo boss aí Eu volto aí com o próximo vídeo É isso e... valeu É valeu né, ou não, vamos continuar mais um pouquinho Bora, vamos continuar mais um pouquinho Vamos continuar mais um pouquinho com ela Com a casca Bem bacana, bem bacana Opa Mocinho do regresso A gente cara Que garota Opa Opa Quem é garota Vamos pegar aqui o mestre da espada lá acima, vamos lá, aproveitar que ele está aqui Aqui mesmo, vem bicho, pronto mestre da espada, isso aí galerinha, foi isso o mestre da espada, catando braseirinho, mais um sim do regresso, mais um braseirinho, chegamos aqui no santuário, chegamos aqui no santuário, santuário do elo de fogo, então é isso galerinha, agora por aqui eu vou parar o vídeo, paro o vídeo e volto quando tiver chegado lá no segundo boss, beleza galerinha, então é isso aí, valeu, obrigado aí, fui!